Oi, Tchamame! Oi, nós aqui de novo! Tava morrendo de saudade de vocês, puxa vida! Fiquei um tempo afastado aí, cuidando de uma ou outra doencinha, mas tô aqui de volta, firme e forte, morrendo de saudade da minha cozinha no mosaico e desse papo semanal que eu tenho com vocês. E pra marcar a volta, eu vou fazer uma receita bem facinha, coisa bem facinha, só pra gente se encontrar de novo. Depois a gente faz umas mais, bem mais complicadas. Tá bom assim, Tchamame? Vamos começar? Porque hoje é dia de salada de batata moda alemã com Wiener Schnitzel na cozinha da Tchamame. Eu tenho aqui batata bolinha, que eu pré-cozi em fatias, tá vendo? Em fatias até não muito finas. E aqui eu tenho um caldo de legumes quente, certo? O que que eu vou fazer? Vou pegar o caldo de legumes, vou pôr o vinagre branco, pegar mostarda, um dia eu preciso ensinar vocês a fazer mostarda em casa, essa aqui eu faço em casa. Vou pegar uma cebola picadinha, sal, pimenta do reino, e noz moscada. Uma mexida bem mexida. É importante que esse caldo esteja morno, tá? Vocês vão entender por que já, já. Vou pôr um nadinho de azeite, só pra constar, tá? Só uma presença. E agora eu vou pôr minhas batatas aqui. Enquanto a batata pega o gosto, eu quero ensinar vocês a fazer um legítimo Wiener Schnitzel. O Schnitzel é a moda de Viena. Que é um clássico, aonde a salada de batata entra como acompanhamento. Por que que essa salada de batata, a moda alemã, não leva a maionese? Ocorre que, durante a Segunda Guerra, os ovos sumiram. E aí, o pessoal, pra comer salada de batata, teve que ser mais criativo. Agora vamos falar do Wiener Schnitzel um pouco. Eu vou prepará-lo. O Wiener Schnitzel, pra ser chamado de Wiener Schnitzel, só pode ser de vitela. Se for de outra carne, e se faz com porco, até com frango, ele não se chama Wiener Schnitzel, ele se chama Schnitzel de porco, a moda de Viena. Wiener Art. Wiener Art. Eu aqui tô com um bifinho de alcatre, olha que bonitinho, bem batidinho. Eu vou passá-lo na farinha de trigo. Eu vou aproveitar que eu tô mexendo com a farinha de trigo. Vou jogar um pouco de farinha de trigo nesse ovo aqui. Vou misturar. Passei no trigo. Vou dar uma chacoalhadinha, pra tirar o excesso. Vou passar no ovinho. E agora, no pão ralado, ou no panko. Olha, já tá quentinho. O nosso Wiener Schnitzel tá pronto. Eu vou pôr ele aqui pra drenar. Ficou lindo. Aí você vem aqui, tira o tanto de salada que você quiser, escorrendo o líquido. Nós vamos dar uma pitadinha de salsa, uma pitadinha de cebolinha. E aí nós vamos colocar o Wiener Schnitzel, cuja apresentação, obrigatoriamente, é com uma rodela de limão. Eu tenho o prazer de apresentar pra vocês um jantar askenazi até a raiz dos cabelos. Porque tem uma receita da Alemanha e uma receita da Itália. Embora os judeus italianos se considerem italkin, eles dizem que não são nem sefaradi, nem askenazi. Mas tá aqui a nossa receita pra você preparar pra tua família numa noite gostosa. Uma receita fácil e que faz uma diferença danada em cima da mesa. E eu te encontro no próximo Cozinha da Idichemame. BT Avon, é um prazer revê-las todas. Até o próximo! E aí E aí E aí E aí